Canal Fábio Mix CDs 100% paraense Baile do Amor O Baile do Amor Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vem pra festa Matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa repios Alesa meus cabelos, tira o meu medo Conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Soga mais um no bar do sabão Vida ou um momento de prazer Vida ou um momento de prazer Vida ou um tempo e hora A escolha é sua Ai, 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 ai DJ Michelle Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Mundo bem, deixa eu te beijar Eu só quero amar mais uma vez Você deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Sempre só nos dou Porque tenho algo especial pra lhe dar Tesouros de amor me vai encontrar Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Chegamos no bar do sabão Porque tenho algo especial pra lhe dar Tesouros de amor me vai encontrar Gostou, gostou Gostou, gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Gostou, gostou, gostou Gostou, gostou Gostou, gostou Gostou, gostou Gostou, gostou de você Me envolvi na tua vida porque Gostou, gostou Gostou, gostou Gostou, gostou Gostou, gostou Parida com a gente E aí, abraço a você, meu irmão Vamos lá Só começando Você é como eu sou Paixão No ex-limino coração Pensa em mim Oh, my love Yes, yes, yes Pensa em mim Oh, my love Yes, yes, yes Você é linda Muna amor Você é linda Muna amor Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver A sua amiga Roberta da tapioca Alô, Roberta Se coloco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar Olha, parceiro, eu vi lá no Boneário, Belo Horizonte, está com a gente E o bar do Sabara fica no Lotadino Vamos lá Vem, 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 vem Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Que não há mais tempo a perder Com você Com você E o bar do amor Que o amor é a pena Faz um sentimento Todos jogam a vida Para resolver Aproveitar os momentos Que há tempos incertos E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Alô, Vlad Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei E na lembrança guardarei Com saudades de você Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Minha linda sereia Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar 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 Brinquei e você me castigou Saudade Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo de te jurar Com seu sentimento não vou mais brincar Te peço mais uma chance Do meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar DJ Michel Quando florescer Mas logo amanhecer Super DJ Michel Meu bem eu te amo Quando acontecer Mas logo florescer Eu quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Bola mulher Meu bem eu te amo Coisa boa Rapari, Barcarina De cuca legal Sexta-feira hoje Verso de feriário Manhã é dia do marchador Manhã é dia do marchador Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De alegria De alegria então sorrir Pois não esquece de ti Salve lá Meu amor Minha paixão Aqui Meu violão Parabéns, Parabéns, Magal Convida pra tocar E eu começo a dedilhar E buscar inspiração Nesta canção Sei que você vai lembrar E quem sabe até chorar Chora só de emoção Ele te pergunta assim ó Ainda me lembro Que você me adorava E a noite me beijava Até antes de dormir E não sabia Que você pudesse um dia Dizer adeus e partir Seu amor É o que me importa Entre nós dois Bora a Radional Bota Que nos impeça de amar Essa galera da Radional E beijo aqui no Arapari Qualquer Só atravessar Pra te ganhar Mas tá de barracão Quero mesmo é te cativar É só você que pode me completar E o amor Pois seu amor é como um furacão Saudade Com seu calor me arrasco até no chão Vem, 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 vem Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Juro que não tenho te esquecer Rodrigo da Radional Vem, 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 vem Falaram, meu irmão DJ Michel Vem, 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 vem Vem Arapari Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem, 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 vem Um abraço Moratim Amor Que coisa louca Foi beijar tua boca E sentir teu calor Amor, amor Esse teu beijo Esse teu beijo faz enlouquecer Amor, amor Já 28 de setembro, aniversário Esse teu beijo Aí da Fade Monteiro Lá na Piedade Esforçando Amor, amor Esse teu beijo DJ Michel Amor, amor Aqui Esse teu beijo Faz enlouquecer É o brabo Saudade Super DJ Michel E o seu baile do amor Pra você Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde A emoção que eu sinto é muito grande Você vem, não sei de onde O som do amor O seu amor me invade És o lago azul do meu deserto Toda vez que chego perto Sua miragem se vai Aí a produção Eu quero saber o seu nome Saudade Saudade Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais meu desejo Menina Amo você Amo você Olha, sábado dia 14 Tem o aniversário 26 anos aí Do aparelhagem Do aparecido Aí no bar do Fabrício Hein, meu irmão? Rodrigo Rodrigo Eu andei Aqui A procurar O que vi no seu olhar Esse olhar Tá bonito Melhor que ele acredita É o verdadeiro amor Que me fez um sonhador Como estou Como estou Agora Eu quero saber o seu nome Menina O que você brinca com meu coração Menina Amo você De hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero ficar desprezado Humilhado sofrendo assim E o mais? Amar como eu te Olha a loura do Rodrigo Chorar como muito eu chorei São coisas que o meu coração Já não quer aceitar Rodrigo da Radional Um dia eu jurei pra você E pra mim te fazer feliz Machador Olha o parceiro Manderlei O tutu E da solidão Eles que vieram lá de Barcarenha Tá aqui com a gente Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Como esquecer E é Bob E é Bob E é Bob Saúde O baile Vem dançar Bora papai Olha o pixie Já estamos gravando o CD de hoje Pra ficar mais um registrado aqui Amar como eu te Amar como eu te amei Chorar como muito eu chorei Estela Rodrigues Lá no canal Rio Amigo CD Coração Nosso amor é tão imenso Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Vem pra festa Quando tu ama e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo Eu também te amo Mas sei que o nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar E aí Paulo Todos estão perto de ti Olha o Lucas Santo com a gente O Fabrício Dias O Romeu Aí da loja Gênio Aí das lâmpadas Fechada do baile do amor do Michel Obrigado Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Amor que vai É saudade que vem Sim Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo pra gente se amar Olha o cabo doido aí Não demore tanto Super Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade Fala perto da ponte O tempo foi passando E doido que tá no teu setor Cada vez vai se amando Fala perto Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai e volte logo E não esqueça de mim O amarelão E o cabo doido A distância Lá no baburrá E eu vou chorar Chapada Até você voltar Tanto esperar Não importa o tempo que passar Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo Algo espetacular Fala, Barcarina Pra mudar minha cabeça Aqui Tem alguém do Pai Sandu aí Me contar Tem alguém do Léo aí Me dá uma rotina Eu não quero mais brincar Galera da fumaça aqui com o Michel Minha menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou E entregou O seu amor Amor por qualquer Em shows eu apresentava Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro E mandava Pra minha mulher Olha o mundo a branca A galera da fumaça do Arapari Arapari Quanto mais feio Eu tenho dois amores Mas você que me explica Quando ela descobriu Eu as amo iguais E veja a minha O que é de pica Se três amores Não é pouco Dois é demais Eu tenho dois amores Mas você que me explica Quando ela descobriu Eu as amo iguais Toda novela Deixa o final Fez o papel De um homem fatal A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobriu Eu as amo iguais Olha o Pedro O ator O principal E o parceiro Romário Dará a parir com a gente E aí Pedro Vamos lá Romário Sou o ator O principal O principal Da minha novela Sou o ator O principal O principal Da minha novela A sua amiga Charlene do bar Do bar O bar da Charlene Está com a gente Olá Charlene Saudade Vem dançar Vem o Michel Sobre o brilho da lua Quero te namorar Oba Noite de lua Cheio Aqui Minha sereia Minha sereia A praia está É clima tropical Manchete Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Lamorei uma sereia Namorei uma sereia Na noite de... Ali na gira com a gente Anete Grande fãzou aqui do Michel Obrigado, hein? Uma sereia Na noite de... Tua cheia Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Olha o café Sou um papudinho E não é da conta De ninguém Mas tá em que café, será? Garçom Traz mais um copo E é aqui pro meu Alô, cabo doido Ô, garçom Mais uma cerveja Eu vou beber O dia Ele, o homem do bar do sabão Se eu cair aqui no teu bar Por favor Me deixe no chão Vamos nessa Sou um profissional Papudinho De carteira na mão Ô, garçom Mais uma cerveja E eu quero jogar Essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão Ô, garçom Mais uma cerveja E eu quero jogar Essa paixão Bora! Um abraço, meu parceiro Ação e do Tiel O melhor do Anapari Fechado no nosso bairro do amor E o cabo doido da Amapô Alô, sangue do Tiel Aqui Se eu bebo todas Eu tenho dinheiro Eu sou um papudinho E não é da conta De ninguém Garçom Traz mais um copo Ali de São Felipe Seu grande amor Tá aqui no bar do Sabá Ô, garçom Mais uma cerveja Eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional Papudinho De Aqui Carteira na mão Ô, garçom Mais uma cerveja Saudade Eu quero jogar Nessa paixão Sou um profissional Papudinho De Carteira na mão Ô, garçom Mais uma cerveja E eu quero Fogar Nessa paixão Eu pego sim Estou vivendo Ontem eu vi você Em sonho Em sonhos Ontem eu te beijei Onde? Em sonho Meu sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho DJ Michel E realizar E o barra de olho O sonho O sonho Vamos nessa galera Eu tô você Ser sempre real Nós estamos Sempre a contar Nós estamos Por ti eu vou Aos limites O que está Pra viver Só pra mim Ou Aos limites Ou Aos limites Ou Aos limites O que é O real Paixão De um voltar Eu te olhei E você me olhou Eu te amei E você me amou O teu peito O açougue do ti é Tão indiferente E o desejo O som do amor De repente De repente Me fiquei Louco por você E eu pensei Não posso te perder E o baile da monorapari Vamos nessa galera Meu amor É dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando E os sinais Da um mirante barroso Estão abertos para nós E o amor Vamos encontrar Pra lá de troncamento Aqui Uma passarela Talvez De 316 Logar aonde A gente se é Amiga Nete O Paulo O Zé Pinhoneiro Alonete Libera Saudade Libera Que eu Tô afim Libera Libera Pra mim Libera Que eu Tô afim Vem pra Aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Faz assim Aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Bora radionar Como é que é meu filho? Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas Nas ruas Damos construções Caminhando e cantando E seguindo a canção E o baile Pelos campos E o baile Vem, vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Aqui Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Não espera acontecer Vem dançar Vem dançar A noite inteira Ela está em todo lugar DJ Michel Ela gosta de farmear O que que ela é? Ela é a dama da noite Se pensas que me enganas Renegando essa paixão Vem, vem pra festa Te entregas facilmente Se me olhas sem razão Aqui Fizeste conhecer o mundo inteiro E não encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Fala você, vai Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor São as canções Do nosso amor Ela é o sonido Que vai tocar Olha o parceiro Renato da Raquel O Renato Vai Vai DJ Michel A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto Meu bem A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto Meu bem Não faz assim comigo, não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se em corpo, vem comigo, chance, lance, nesse swing, vou contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim, foale, refale, mexa-se em corpo, vem comigo Dance, lance, nesse swing, vou contigo, não me diga não, meu amor vem pra mim Mandala, fregues, sucesso Eu só quero amar, me dá um beijo Quero te encontrar, e não te vejo Vamos nessa galera Te amo e te quero, amor com seus mistérios Porque te amo, vem que eu te quero, o meu amor é você E o baile do amor chegando junto hoje aqui no Mar do Sabá E a galera vai dançando, vai dançando com o Michel E bora, e bora na Paris 3, 2, 1, vai Vamos nessa galera Vem pra festa Vamos nessa galera Mais um marcante na manha Salve a descontrair aí Como no filme, tudo aconteceu Olha o camarão e o André com a gente Um abraço do Michel aí Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, porque ela partiu sem razão Saudade A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vou pensando Que ainda sou Por você E o vale do amor Mais marcante 3, 2, 1 Vai Ai, eu vou pro roubeiro Eu vou coxer o roublante Ai, eu vou pro roubeiro Eu vou coxer o roublante Olha o café da manhã Mais tarde Manda Para o desejo Lúdice, Léo e David A nova onda do Pará E aí, mulher Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Aqui Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu balde, eu baldei Dei a volta com cima E hoje te mostrei Meu novo namorado E o que? Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Que eu ia morrer de você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor 3, 2, 1 Eu te juro não deu Você me errou Alô, olha que amarelo Eu sou triste Olha aí, ó Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou O som vem começar A galera vai vibrar O DJ Michel Quem acaba de chegar Ele é o DJ Tu vai no amor Bora lá, Michel Que a galera consagrou Olha quem chegou, meu irmão O som vem começar A galera vai vibrar Com o DJ Michel Que acaba de chegar Ele é o DJ Do baile do amor Bora lá, Michel Que a galera consagrou Mano e doida Mano e doida Mano e doida Do sábado 3, 2, 1 Uh Tchau, tchau, tchau 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 E a galera do Leão joga a mão pra cima Quem é do Arapari aí? Joga, joga, joga Põe a mãozinha pra cima e grita Hey, ho, hey, ho Hey, ho, hey, ho Hey, ho, hey, ho Hey, 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 hey Hey, ho, hey Hey, ho, hey Hey, ho, hey, hey, hey O baile do amor Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha Olha o Cleito do raio X está na área, meu irmão Amor que não vai Mesmo assim Nas lembranças me derrei Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ainda sinto tanto essa dor Que fica no meu peito onde vou Eu tento aliviar naquele gosto Que faça me lembrar Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda Essa galera é uma tremenda panelinha Lá os puxa saco Tem moral Tem emprego Tem real Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá vem que comer devagarinho Pra ficar na panelinha Olha que o bagulho é doido Hoje aqui No mar do samba 3, 2, 1 No mar do samba No mar do samba No mar do samba Vila, vila, vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila E aí, Badu Saba? 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 Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso, amore Olha o bacana babai, o sola do cafezão Tá com a gente, bora sola Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus E aí Cleito X Olha o alô Aqui São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Quer namorar comigo Balança Balança a cabeça e diz que sim Olha aí Abre um sorriso Rodrigo Darapari Pra mim O homem do aparecido Me chama que eu vou Aqui Vou namorar comigo Vou me dar loucuras pra você Hoje criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você Mais um CD Sendo gravar Faz algum tempo Esse é Darapari Vai do Sabá Tem meus sonhos Isso é todo Rodrigo Darapari Esse momento chega Você tem um minuto Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Pra falar E a vida inteira Pra mostrar que me quer Você tem um minuto É o Marcelo Rodrigo Darapari aqui com a gente Apenas um segundo O homem do aparecido O que eu mais quero É te fazer feliz Quer namorar comigo Tá em casa, Michel Tá em casa Detuna Olha o Paulo Barcarem E aí, Michel do açougue Tá ele, tá o meu parceiro Meu parceiro Lleca O Lleca do açaí Olô, amarelão Tá todo mundo E aí, Roberta Roberta preparando pra sábado O aniversário do aparecido Meu parceiro Fabrício E a primeira dama Bora, Fabrício Esse momento chega Olha quem chegou O Cleito 3 A Carlinha Bora, Loura Apenas um minuto Olha o Dadá com o céu E a vida inteira Moleque, o Dadá com o céu Tá pro clima hoje, cara Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Eu te Ele veio com o espírito Da dança hoje Quero te fazer feliz Quer namorar comigo Quando você foi embora Eu disse pra você Meu primo Magal Esse é teu fã, Michel E aí, Cabo 2 E aí, Cabo 2 O amor que é Romeu do Gini da Relâmpora Tá na área Aposto que um dia Você vai voltar Meu amigo Sola Vai pedir O Sola da RR Multimarca Comigo E Adrianinha por ali Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão O que nem faz amor Moleque, o Fabrício Tá preparando pra sábado, Magal Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Seu Zeca também é a primeira dama Né, Seu Zeca? Obrigado Meu parceiro Cabarão Valeu Cabarão Olha o compadre Paulinho por ali Saudade E o Carlinho e a Naca do Inetson Eu te dei E quando me amar de novo Você Fabrício espera o Sabá Que sábado ele vai com tudo Me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfa sempre você sou eu Léo Magalhães Eu me lembro muito bem A gente era feliz Mas de todo aquele amor Só resta cicatriz Não consigo A manhã de GD vai tocar No atrevido extreme Lá da piedade, meu irmão A saudade Batendo forte No meu coração Não é fácil acreditar Que tudo foi São Porque se eu fosse você Eu voltava Ali o empresário Chicão Mudava o rumo Alô Jefferson Bolo Não é um final feliz Todo Jefferson Bolo no meio de esforço E trouxe o nosso baile do amor pra cá hoje Indagam se a gente acabou de É só a primeira Jefferson A gente só tá dando um tempo Pra poder voltar Pois até mesmo quem ama Precisa pensar Pensar em fazer tudo Ser como era antes Pensar que não vale a pena ficar Ali o parceiro Cicatriz com a gente Pensar em se entregar E abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão Quem diria A gente não se desgrudava o tempo todo Dia 28 de setembro Dia 28 de setembro, aniversário Da nossa amiga Carlinha Muitos show fizeram de os dedos Piscina liberado pra galera e convidados Ei meu irmão Sem telefone eu sei Não vai esquecer de mim Eu que vivia a vida Eu que vivia a vida à toa Hoje choro morro a cada dia Sem ninguém Sem dizer também Do nosso sonho de se amar Pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei Que em tão pouco tempo Foi entregar o nosso amor Pra outra pessoa Pra outra pessoa Foi loucura e ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Sem dizer também Bora perto da porra Nosso sonho de se amar Pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei E uma nota no jornal Olha o Fabrício aí Do bar do Fabrício Dentro Já confirmando aí É do nosso amor a bordo Dia 17 de novembro Ele vai invadir o abordo E Cleiton Eu que imaginava que você A gente vai fazer mais um Quero ver agora Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a verdade Que em tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura e ilusão Se envolver nessa paixão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a saudade Que em tão pouco tempo Acordei o baile do amor Gordinho pra te ver Hoje sexta-feira Eu chorando Você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta bem amor Muito bem Muito bem Que eu nasci só pra ser Seu parceiro, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Meu amor, esse amor Já tava escrito nas estrelas Tava assim Adriano Costa Um amor do Brasil Nosso amor Um caso complicado de se entender Já achar Já achar que ele vai lhe pesar Por que razão Saudade Por coisas tão banais Estragam o prazer E a morena do café da manhã Nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Saudade Meu bem, eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Quando a Saigão 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 O dia amanheceu O sol já raiou Eu estou a esforço Barada radional Toda a galera da radional Foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Bem E a Paula Mas tarde Dia da marcha Muito menos E tu é marchador Porque razão Foi embora E me deixou Meu amor Comprovado E aprovado Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz Do meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida DJ Michel A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro, cinco Olha o parceiro Biano com a gente A primeira dama Aí do Arapari com a gente Bola Jefferson Pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho Agora mesmo O som do amor O som do amor Eu voltei mais Por um do céu Sempre está lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai ter medo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi Algum azul Cheiro verde A trajetória escapa ao risco As luzes queimam o céu Nariz azul Desculpa, estranha Eu voltei mais puro Do céu A lua ao lado escuro É sempre igual O espaço A solidão É tão normal Eu voltei mais puro Que o céu Sempre está lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi Algum azul Está lá DJ Michel O pai Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar E o pai do amor O pai do amor Agora vai rolar Quando eu te encontrei Eu não imaginei Imaginei que minha vida Iria mudar Bora da ponte Mas notei que você fez questão De olhar O baile do amor Seus amigos então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo Para me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio Saudade Meu viver Se você me quiser E comigo ficar Manda embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei você Muito feliz Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser E a Bado Sabá Se você me quiser Se você me quiser Saudade Vem pra festa Toma Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Para da ponte Só presta a borra O baile Você zombava de mim Sem querer Me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver Toda a gente Toca agora as pernas Bora Cabo Doido Estou com raiva de mim E já sei o que vou fazer Aqui Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Quanta gente Marcelo Magal Da Arena do Magal Pra você Não me deixar Aqui Eu quase que fiquei Louco De amor Para lidar Você zombava de mim Sem querer Me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver Toda a gente falar Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar Fico com raiva de mim Polenar Eu fiz um mundo melhor Só no baile agora Bora Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Ei camarão Eu fiz sem asfalto Sem ambição Vem dançar Lá não tem guerras Tem só crianças brindando Bora da Rádio Olha o Beste da Ponte Vem ver comigo amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a nova cor Da vida Vem ver o sol Se for Vem ver comigo amor Vem ver o sol Já vai se for Esqueça o mundo Esqueça a dor Vem entregar Ao sol que vai se pôr Saudade